Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ítalo Ferreira, analista de marketing da GB Musical e vou ensinar a vocês hoje como fazer a atualização das mesas de som MS da som de voz. Vocês vieram parar aqui nesse drive com a leitura do QR Code e tem essa pasta aqui do lado chamada Atualização Mesa MS 2019. Dentro dela tem dois arquivos que vocês vão baixar e passar para o pendrive de 4 a 8 GB para fazer a atualização da mesa de som. É importante que esse pendrive esteja formatado antes que você passe esses arquivos para ele. E agora vamos para a prática, fazer a atualização na mesa de som. Então agora aqui com a mesa de som, já estou com o software no pendrive formatado. Lembrem-se disso, tem que estar formatado. Conecta ele aqui na mesa. Assim que eu conecto, a mesa vai fazer o reconhecimento. Vocês ouviram esse beep aí indicando que a mesa foi atualizada. Depois desse beep vocês podem retirar o pendrive, ela já foi atualizada. Vocês vão agora desligar a mesa. Ligou de novo. E aí ela já vai estar em uma outra língua. Vocês vêm aqui no botão de mod. Vão lá na quinta opção. Você pode apertar tanto para frente quanto para trás. Vai cair na quinta opção. Dá o play. Terceira opção aqui. Depois vocês vêm na terceira opção novamente. Vocês vão entrar em língua e vão configurar para português. Já está atualizada para português. Tudo configuradinha. É só utilizar. Tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Nós vamos te atender aí o mais rápido possível. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se restou alguma dúvida é só comentar aqui embaixo. Já curte o vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreva e ative as notificações no sininho. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.